O Banrisou Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisou. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisou Digital. Banrisou Digital. Tudo no seu tempo. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim, aqui. Sim, ali. E sim, ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo. Inclusive, para você. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo, que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos para cá, um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora a mais de sono, o relógio não vai te dar. Mais, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodoio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodoio. Gente, agora também estão nas propagandas da Claro junto com o Thiago Life. Quer começar? Ai, que grandiosidade. Vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas. A TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que ficou sem palavras. Vai me dar um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. Todos os dias, todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou o Alexandre Apel. Está entrando no ar o programa Consumidor IRS dessa semana. Mais uma vez, em tempos de pandemia, ancorado da minha casa, na grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O programa Consumidor IRS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Rodóio, dura mais, a nova gasolina da Rodóio. Estamos sintonizados, canal 20, 520, da Claro Net TV, para Porto Alegre e praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Na região do Vale dos Sinos, é o canal 26, 526. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Confiram no programa de hoje. Vice-presidente da Icatu Seguros, comenta o crescimento do mercado de seguros de vida e capitalização em tempos de pandemia. Diretor de operações do Hospital Mãe de Deus, comenta os serviços prestados na unidade do hospital, no MedCenter, Hub da Saúde, Soledade com Carlos Gomes, em Porto Alegre. O presidente do CIN de Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz, analisa o novo modelo de gerenciamento da pandemia, conforme decreto do estado do Rio Grande do Sul, dos três A's. O programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem apoio de Panvel Farmácias. Você, sempre bem, Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Dica do consumidor RS. Bateu fome? Venha para o Expresso de Paolo. Aqui você encontra pratos feitos com a qualidade, o sabor da típica culinária da Serra Gaúcha. É comida de verdade no tamanho da sua fome. Em Porto Alegre você encontra o Expresso de Paolo nos shoppings Bourbon Valig, Boulevard Laçador e em Caxias do Sul, no shopping Vilajo e no shopping San Pelegrino. Impedível a comida do Deep Power. A pandemia, lamentavelmente, nos trouxe a proximidade com a morte. E uma consequência desse episódio, todos nós perdemos amigos, perdemos familiares, há um crescimento no mercado dos seguros de vida. vamos ouvir a opinião de um especialista no assunto que nós entrevistamos essa semana. Estamos recebendo no consumidor RS César Salt, que é vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência. Bem-vindo, César. Prazer é meu, Álvaro. Bom dia para ti. Muito bom estar contigo mais uma vez. César Salt, os resultados da Icatu no ano passado foram muito expressivos e os resultados da Rio Grande Seguros no primeiro trimestre, agora teve o balanço do Barri Sulco, também foram muito bons. Existem setores na nossa economia em tempos de pandemia que continuam crescendo e apresentando um desempenho muito bom. Supermercados, farmácias, material de construção, o setor de seguros também está contemplado nesse grupo de segmentos que apresentam desenvolvimento grande paradoxalmente no meio de uma pandemia? Ah, Pelo, vamos dar uma separada nessa questão do setor de seguros, tá? A Icatu e a Rio Grande especificamente são seguradoras que atuam basicamente no setor de seguro de pessoas. O que a gente trabalha efetivamente? A gente trabalha com a vida humana, protege gente de três riscos sociais, o risco de uma morte prematura, o risco de uma invalidez e o risco de sobrevivência. E o que é o risco de sobrevivência? É aquilo que a gente defende em previdência privada, estimulando as pessoas a fazerem reserva, a formarem reserva para quando diminuir a capacidade laboral ou tiverem a intenção de diminuir a intensidade de trabalho e terem reserva para se sustentar. O mercado seguro de pessoas no ano passado foi um mercado que movimentou no Brasil algo na ordem dos 50 bilhões de reais. E o potencial desse mercado é um potencial de algo na ordem de 200 bilhões de reais. então o seguro ele tem um índice de penetração na sociedade o seguro de pessoas especificamente ele tem um índice de penetração na sociedade vamos dizer de em torno de 15%. Quando eu falo de previdência ele foi um mercado que o ano passado ele chegou a ordem de um trilhão de reais de reserva. E se estima que a penetração da previdência privada na sociedade ela é menor do que 10% da população. então independente de qualquer coisa ou independente da pandemia o setor de seguro de pessoas tende a estar em franco desenvolvimento no nosso país pelos próximos anos. O que aconteceu no caso com a pandemia? A pandemia trouxe para o indivíduo trouxe para a pessoa trouxe para a família trouxe para a sociedade uma noção de fragilidade e infinitude. A noção de fragilidade e infinitude antecipa algumas reflexões e isso pode sim ter ajudado a acelerar o desenvolvimento do setor de seguro de pessoas. Independente do fato do resultado econômico poder ter sido prejudicado um acréscimo de mortalidade o desenvolvimento do setor ele é irreversível e ele tende a ter sido acelerado. Ele tende a ter sido acelerado. Então se tu me perguntasse César aonde o mercado de seguro de pessoas vai chegar? Eu te responderia assim provavelmente em 3 ou 4 anos ele chegue onde? Chegaria em 7 ou 8. Opa! A curva de crescimento tende a se acelerar porque o que acontece? De uma maneira geral nós no Brasil e no mundo a gente foi digamos assim confrontado com o quão frágil é a vida do mundo. Verdade. E isso faz com que tu antecipe movimentos ou mecanismos de proteção da vida de proteção da família e eventualmente proteção do teu próprio patrimônio. Verdade. Isso é fato. Não tenho dúvida disso. Olha nunca nos defrontamos tanto com a morte na nossa frente como nesses últimos tempos. Todo dia pessoas amigos pessoas do nosso círculo de amizade pessoas públicas estão perdendo a vida em função dessa pandemia. como é que vocês estão lidando com a pandemia dentro da Icatu da Grande Segurança? Vocês estão com todo o pessoal trabalhando ou tem gente de home office? A gente tem sim tem um quadro grande de home office a gente está trabalhando com um processo híbrido desde o princípio. Entende? Nós somos atividade essencial e a gente tem que entender que quando o nosso segurado precisa a gente tem que estar prestando o melhor atendimento possível e o detalhe também. Como eu trabalho com vida humana eu trabalho com gente eu trabalho com uma cobertura insegura que ela envolve alguma relação emocional ninguém que é beneficiário ou segurado ele entra em contato comigo por uma situação diferente do fato de ele ter tido uma perda e essa perda é uma perda que dói não é assim eu bati com meu carro e eu tenho uma questão material que está envolvido por exemplo você é parceiro da colocação mas por exemplo eu perdi meu pai por exemplo eu perdi minha capacidade laboral eu tenho um problema que me invalidou então a pessoa quando entra em contato com nós ela precisa não só ser atendida como quase que ser apolida então eu posso ter um atendimento via URA via unidade de resposta audível e entender que isso é o suficiente eu não posso ter um 0800 organizado ou robotizado eu preciso de gente para tratar com sentimento eu preciso de gente então grande parte do quadro de funcionários da Icatu passou por um período longo de tempo em home office mas a gente foi adaptando e adaptando basicamente a duas questões uma questão é de espaço físico de a gente conseguir ter pessoas com nível de distanciamento bastante alto então do decorrer da pandemia nós também mudamos a matriz da Icatu nós saímos do prédio que nós estávamos há muitos anos e a gente foi para o prédio o APA no Rio de Janeiro que é um prédio que tem mais de 30 mil metros quadrados então os funcionários quando regressam começam a regressar para a atividade na matriz já começam a regressar em um espaço físico absurdamente maior e o distanciamento é mais notente aqui em Porto Alegre o mesmo nós tínhamos mil metros quadrados de escritório e a gente aumentou 50% a estrutura física a gente foi para 1.500 metros quadrados de escritório aqui em Porto Alegre e a gente está presente em mais de 30 cidades mas a gente aumentou a estrutura física para permitir um distanciamento então além de cuidados básicos o álcool, o gel, o máscara essas coisas que a gente acabou incentivando a gente tem uma a gente permite um distanciamento que torna confortável ter um quadro de funcionários parte dos escritórios e parte de forma de mota em home office mas agora mudando um pouco a tua pergunta também a gente está tentando humanizar absolutamente tudo no decorrer desse processo de pandemia e o que aconteceu teve uma transformação e o nível digamos o seguinte de sensibilidade da pessoa está muito maior então tudo aquilo que o nosso cliente entendia como desejável de uma hora para outra se tornou imprescindível então a gente teve que nos esforçar muito para estar adaptado a essa nova realidade de nível de exigência porque tu tem por outro lado um consumidor mais sensibilizado e consequentemente mais tenso e consequentemente mais exigente mas graças a Deus acho que a gente tem que conseguir ter sucesso o ano passado a Icatu teve um nível de crescimento bastante satisfatório ela cresceu mesmo durante o processo de pandemia esse ano a gente teve um primeiro trimestre positivo a gente também vem afimando resultados positivos e daqui a uns dias daqui a uma semana pela primeira vez na nossa outra coisa que a gente fez durante a pandemia a gente mudou a marca se for ver o Icatu agora se tornou uma marca toda em caixa alta o T virou uma pessoa e em cima do T apareceu uma bolinha verde que é uma cabeça que é para tornar essa pessoa ou essa letra uma pessoa mesmo e para a gente remeter como um indivíduo no centro de tudo então o indivíduo ficou no centro da palavra o verde é um verde de cooperação mas é um verde de esperança também e a gente botou a nossa própria e agora nos próximos dias a gente vai lançar pela primeira vez na mídia nacional uma propaganda da Icatu nós fizemos um filme uma agência muito bacana que é a grande a gente fez um filme e a gente bota esse filme no ar na semana do dia 7 então entra Icatu numa mídia nacional seja fechada seja aberta pela primeira vez na nossa trajetória que espetáculo que maravilha olha parabéns o presidente Luiz Carlos Bond da Fê Comércio fazendo um apelo a todos os empresários para assim que puder mande seus funcionários te vacinar a vacina é a saída não é a saída sabe que eu acho que é uma solução híbrida é a vacina daqui a pouco vai ser o remédio a gente vê o caso de Israel que começou com o processo de vacinação e agora está com um trabalho muito forte na questão de ter remédio também mas a grande questão como eu estava colocando do verde é a gente ter esperança e expectativa que vai passar vai passar vai passar muito bem César a saúde vice-presidente da Ecatu Seguros empresa que eu vi nascer e a Rio Grande Seguros e Previdência que eu também vi nascer espetacular olha acompanhar o crescimento dessas organizações que são modelo de excelência de gestão é uma alegria no coração da gente muito obrigado pela participação conosco César sempre à disposição prazer estar contigo e com o teu público a unidade do Hospital Mãe de Deus no Med Center Soledade com Carlos Gomes primeiro hub da saúde de Porto Alegre ampliou seus serviços pra falarmos sobre o assunto nosso entrevistado está conectado conosco estamos recebendo no Consumidor RS Leonardo Morelli que é diretor de operações do Sistema de Saúde Mãe de Deus bem-vindo bem-vindo Leonardo Morelli olá Alexandre olá telespectadores é um prazer estar com você aqui agradeço o convite em nome do Hospital Mãe de Deus agradeço o Consumidor RS por esse convite e a gente poder bater um papo nessa tarde chuvosa de Porto Alegre muita chuva e o hospital sempre cheio né Leonardo exatamente né o hospital cheio a gente está chegando o inverno os pacientes nos procuram as questões nos procuram pro cuidado enfim o hospital sim sempre cheio e a gente poder atender os pacientes com qualidade e com segurança o MedCenter sua saúde num só lugar ali na soledade com Carlos Gomes é nosso parceiro no Consumidor RS tem qualificado muito nossos programas Leonardo com pautas e entrevistas interessantes porque nós estamos vivendo um momento de pandemia mas a medicina de qualidade ela continua se destacando no nosso cenário nacional regional enfim os nossos grandes hospitais os nossos profissionais da área da saúde extremamente qualificados eu quero te perguntar sobre aquela unidade ali do MedCenter do Mãe de Deus ali no MedCenter o que que vocês estão fazendo que serviços vocês estão prestando a comunidade ali o MedCenter é o hub é um hub de saúde acho que é o hub de saúde é um dos mais antigos de Porto Alegre e região metropolitana e o Hospital Mãe de Deus está presente na parceria com o MedCenter com a unidade Carlos Gomes do Hospital Mãe de Deus é uma unidade onde a gente tem nosso bloco cirúrgico com oito salas cirúrgicas onde nós realizamos procedimentos de baixa e média complexidade e o mais importante com as credenciais do Hospital Mãe de Deus com as credenciais de um hospital com 42 anos de tradição prestando serviço à população não só de Porto Alegre mas do Rio Grande do Sul então essa é a unidade Carlos Gomes onde a gente tem um pronto atendimento de traumato e ortopedia na unidade Carlos Gomes e também dentro do MedCenter a gente tem nossa unidade de hemodiálise que fica localizada dentro do MedCenter também e nós podemos dizer que essa unidade do Mãe de Deus no MedCenter é uma espécie de hospital dia Leonardo Sim, a unidade a unidade Carlos Gomes do Hospital Mãe de Deus é um hospital dia que realiza procedimentos cirúrgicos como eu falei de baixa e média complexidade procedimentos voltados à saúde e bem-estar que são os procedimentos de plástica cirurgia plástica exatamente cirurgias plásticas cirurgias ortopédicas cirurgias relacionadas relacionadas à parte gástrica otorrino enfim a gente realiza uma gama de cirurgias no sistema de hospital dia a gente tem toda uma recuperação que a gente chama de sala de recuperação com mais de 25 leitos nós temos uma sala de recuperação que é a sala essência que é uma sala diferenciada para que o paciente possa ter maior privacidade enfim a gente tem toda a estrutura de um hospital dia na unidade Carlos Gomes e repetindo e com a chancela e com a qualidade e com a tradição do Hospital Mãe de Deus você me falou num pronto atendimento ortopédico isso é uma questão importante muito importante qual é o horário desse atendimento do pronto atendimento ortopédico Leonardo Morelli sim nós temos um pronto atendimento de traumatologia e ortopedia bem como um ambulatório de traumatologia e ortopedia onde a gente tem os consultórios com os nossos ortopedistas e o pronto atendimento funciona das 7 da manhã às 22 horas o pronto atendimento da unidade Carlos Gomes até 22 horas exatamente é muito importante que as pessoas saibam muita gente acha que é só o pronto socorro que está funcionando não tem seu planinho de saúde os planos de saúde vocês atendem todos Leonardo sim atendemos todos os planos de saúde inclusive vocês podem consultar o nosso site nele você vai saber se o seu plano de saúde tem direito ou não ou caso tenha alguma outra dúvida pode ligar em um dos nossos telefones em que nossa equipe de atendimento vai poder informar se o seu plano de saúde é elegível a unidade Carlos Gomes ou não pois é isso é uma coisa interessante a gente sabe que muitos acidentes envolvendo fraturas enfim normalmente são acidentes domésticos a gente logo pensa num acidente de trânsito claro que isso aí é uma realidade né no nosso dia a dia mas muitos acidentes envolvem fraturas acontecem dentro das residências pessoas pessoas com idade enfim é importante saber até 10 horas da noite e um estacionamento maravilhoso ali uma garagem ótima e aberto até às 10 horas e aceitando os planos de saúde excelente notícia Leonardo sem dúvida e com uma equipe extremamente qualificada que é a equipe a equipe médica e a equipe multiprofissional da nossa unidade de traumatologia e ortopedia podendo rapidamente atender atender o paciente e as questões de baixa complexidade são resolvidas ali e a gente tem a retaguarda do hospital mãe de Deus para a resolução das questões de alta complexidade e que necessitarem de qualquer outro cuidado claro qualquer coisa transfere para o mãe de Deus exatamente esses dias falava com o doutor Marcos Reus presidente da da associação corporativa medcenter ele dizia ah tem pessoas que são enclausuradas fechadas em casa não estão se tratando adequadamente achando que o mundo é só uma pandemia não é o serviço de saúde de qualidade da nossa capital do nosso estado do Brasil inteiro estão funcionando no mundo de Deus está tudo funcionando nós estamos operando colegas estão atendendo as clínicas estão cheias mas tem gente que parece que está muito resumida parece que as pessoas estão ainda muito impactadas está tudo funcionando não é Leonardo? sem dúvida acho que isso é um ponto bastante importante da gente da gente colocar sim os serviços estão funcionando todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados e rigorosamente respeitados a fim da gente que a gente possa proteger os pacientes possa proteger o nosso corpo clínico que são nossos médicos e nossos colaboradores sim o serviço continua funcionando e uma coisa importante as doenças as outras doenças também continuam existindo então os pacientes e seus familiares devem se encorajar e procurar o serviço de saúde para que possa ser atendido para que você não tenha um agravamento de certas situações sim só repetindo os serviços continuam abertos continuam funcionando e mais importante com protocolos extremamente rigorosos rigorosos? do cuidado do cuidado sanitário que tipo de protocolos explica um pouquinho mais para nós ou nada esses protocolos de segurança sim a gente tem todo o protocolo do ponto de vista de sim o respeito a utilização de máscaras o respeito ao distanciamento dentro dentro da unidade entre o paciente entre os colaboradores o incentivo ao uso do álcool gel o álcool dispenser de álcool gel dispostos ao longo de toda a unidade e toda a equipe orientada a orientar seus pacientes e familiares quanto a esses cuidados isso é bastante importante e um outro fator Alexandre que deve ser levado em conta é que a unidade Carlos Gomes do Hospital Mãe de Deus ela fica no ambiente que a gente diz que é um ambiente covid-free porque ela não está dentro de um hospital ela está dentro ela está dentro de uma unidade que é um hub de saúde que é o medicenter é verdade é verdade vamos falar um pouquinho lá no hospital grandão mulheres que estão dando à luz como é que vocês estão cuidando das parturientes nesse momento de pandemia existem cuidados extras Alexandre é como os cuidados também são semelhantes ao que eu disse existe existe dentro da instituição um cuidado sim extra na verdade com todos os pacientes e não só com as partiduentes com as mães mas existe toda uma linha de covid-free né nós temos uma emergência separada para os sintomas gripais que é o nosso espaço azul com isso faz com que a gente separe e segregue o paciente com sintomas com sintomas gripais ou com sintomas covid dos pacientes que necessitam do serviço de saúde e tem outras doenças excelente e nessa se incluem as mamães as parturientes excelente quer dizer uma divisão na própria emergência quem tem sintoma de covid é aqui quem não tem é ali separa para não haver nenhuma possibilidade de contágios qual é o nível de ocupação nesse momento no hospital Leonardo nós temos um nível de ocupação em torno de 80% das unidades de internação e também de nossa de nossa de nossa UTI mas lembrando isso com outras doenças e não e não e não com pacientes covid obviamente a gente tem algumas alas com alguns pacientes covid mas essa ocupação é uma ocupação geral dos pacientes mas em sua maioria são pacientes não convide o nosso o nosso o nosso bloco cirúrgico continua funcionando normalmente podendo atender todos os pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos e nós não temos restrição nesse momento graças a Deus que é assim que a gente tem evoluído a gente consegue atender todas as doenças excelente agora entramos no período frio aqui no nosso Rio Grande do Sul onde as doenças respiratórias se agravam naturalmente todos os cuidados devem ser tomados com quem está nos assistindo tomem cuidado pelo amor de Deus agora o hospital preparado exatamente acho que isso é bastante importante que você frisou sim os cuidados tem que ser mantido o distanciamento social mantido o uso de máscara conforme é preconizado mantido e hospital sim preparado para receber tantos pacientes com síndrome gripais e suspeita de covid como eu disse num fluxo totalmente separado para a gente garantir a segurança de todos e os pacientes com outras doenças e outros sintomas a nossa emergência aberta 24 horas por 7 dias 24 horas com todas as nossas especialidades cardiologistas neurologistas da emergência e mais importante com atendimento em até 15 minutos você pode consultar inclusive pode consultar o nosso site que o tempo de atendimento está lá nesse momento inclusive eu estou aqui com a nossa página aberta o tempo médio para atendimento na traumatologia é de 6 minutos e o tempo médio de atendimento nossa emergência 24 horas é de 8 minutos então você pode consultar o nosso site e se precisar o Mãe de Deus está à disposição nós aqui no Consumidor EGS somos uma porta de entrada de toda sorte de reclamações que você pode imaginar de fato há algum tempo um bom tempo e não se tem nenhuma reclamação envolvendo o Hospital Mãe de Deus vocês estão de parabéns vocês têm feito realmente um trabalho admirável obrigado obrigado Alexandre acho que é um trabalho bastante importante de toda a nossa equipe multiprofissional que inclui médicos enfermeiros nossa equipe administrativa e a gente tem um propósito na verdade e esse propósito está em todos que é entregar ao paciente e familiar a melhor experiência possível excelente Leonardo Morelli uma alegria revê-lo em que pese pela internet parabéns pelo trabalho de vocês sucesso força e fé nós precisamos de vocês bem para nos ajudar a vencer essa fase e com vacina né Leonardo Exatamente Alexandre acho que é um ponto importante outro ponto importante que você nos traz sim a questão da vacina pessoas que estão na fase de vacinar não deixem de se vacinar a vacina é muito importante te agradecer pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz no Hospital Mãe de Deus na unidade Carlos Gomes do Hospital Mãe de Deus no Centro Integrado de Hematologia de Oncologia do Hospital Mãe de Deus e dizer que o Hospital Mãe de Deus está à disposição para atender e para ajudar toda a população do Rio Grande do Sul que necessitar do nosso serviço Muito bem vamos marcar já uma próxima entrevista vamos voltar a falar sobre serviços prestados que bom saber que o hospital está bem e que vocês estão bem e animados isso é uma alegria é um serviço diferenciado dos seus parabéns Leonardo muito obrigado Alexandre um grande abraço a todos obrigado aos seus telespectadores estamos à disposição vamos assistir agora um videozinho do Mãe de Deus lá no MedCenter que o hospital publicou nas suas redes sociais pode rodar Tiago Mãe de Deus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rápido intervalo, não sai daí, já estamos voltando. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. É um ato de amor e pode começar com uma ação simples, como pensar sobre o futuro. A Icatu ajuda você a proteger quem você ama em todas as fases da vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Gente, eu agora também estou nas propagandas da Claro junto com o Tiago Life. Quer começar? Ai, que grandiosidade. Vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil, internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas. Na TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que fico sem palavras. Vai me dar um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades para nós, consumidores. E a Gimo apresentou agora, essa semana, mais um lançamento. É o Gimo Antibac. Nas opções com perfume ou sem perfume. Ele mata 99% dos germes e bactérias. E a aplicação em aerossol torna ainda mais fácil proteger os ambientes. Ele vai ajudar você na proteção do seu dia a dia. O Programa Consumidor RS tem o apoio de Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Dê um up para a sua saúde com os planos hospitalares CCG Saúde. Com os planos hospitalares CCG, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidado CCG para você e sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar, incluindo, em breve, o Hospital Humaniza, para internações, cirurgias, procedimentos, tratamentos quimioterápicos e outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias aqui no Estado. Saiba mais informações no telefone que está na tela e no e-mail que está na tela também. CCG Saúde cuidando da saúde de verdade. Novo modelo de gerenciamento da pandemia no Estado do Rio Grande do Sul substituiu as bandeiras pelos três A's. Vamos conversar com o nosso próximo convidado, que já está conectado conosco. Nosso convidado já está conectado conosco. Meu querido amigo Paulo Roberto Gil Cruz, presidente do Sindicato de Lógico, Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, prazer estar contigo, Alexandre, como sempre. Muito feliz em aceitar o teu convite. O senhor está bem de saúde, presidente Paulo Cruz? Muito bem. Depois de um Covid aí que me deixou alguns dias fora de combate, agora estou maravilhosamente bem, trabalhando bastante, pensando em fazer bastante coisas para o Porto Alegre. Que coisa boa! Fez o tratamento preventivo, aquele tratamento inicial? Sim, a minha mulher primeiro pegou, ela fez, tomou, ficou cinco dias só ruim. Logo ficou bem, e eu peguei no terceiro dia que ela estava, também tomei. Tive alguns probleminhas, fiquei muito fraco, perdi a voz. Meu Deus! Tive o pulmão com 30%. Mas me recuperei bem, estou muito bem. E acredito que foi o kit esse que o pessoal... Hidroxicloroquina, azidromicina... É isso aí. Não precisou ser internado. É, não. E a esse respeito, só queria te dizer o seguinte, os caras metem o pau na ivermitina, hidroxicloroquina e na cloroquina, e é ridículo, porque esse remédio é usado há muitos anos, né? Muitos anos. E quem cachorro, como tu, por exemplo, toma normalmente uma vez por ano, ou duas, três vezes por ano. Aí vem me... Os caras agora querendo dizer que não, que cria problema. Verdade. Presidente Paulo Cruz, nós estamos com um novo decreto do governo do Estado, dessa semana passada, não existe mais as bandeiras, agora são os três As de monitoramento da pandemia. O que vocês estão achando, Lucindo de Lozzi? Vocês gostaram dessa nova maneira de monitorar? Vocês acham que ficou melhor, presidente? Olha, Alexandre, ficou... Eu acho que ficou um pouco melhor, né? Porque tem os avisos, previne as pessoas, as pessoas ficam avisadas, porque nós tínhamos um tipo de ditadura, fecha, abre, abre, avisa na sexta-feira que vai abrir no sábado. Isso não é um desrespeito com os negócios, com os empresários, que não podem se programar para abrir, né? E agora, com esses avisos, também há que a população toda tomar mais cuidado, porque eu acho que o vírus não foi embora realmente, e nós precisamos tomar cuidado para que não haja uma quarta onda. O que eu vejo, né, Alexandre, o que eu vejo, lendo, ouvindo e vendo, é que, na verdade, o vírus não foi embora. Acho que nós vamos ter muitos problemas pela frente. Essas vacinas foram feitas... Eu nunca havia visto vacina ser feita em menos de um ano, alguns meses, né? Verdade. Então, mas eu acredito que os estudos estão sendo continuados e nós teremos uma solução que deve ser eficiente dentro de breve tempo. mas, de fato, uma coisa, o presidente tem razão. Se não há a ameaça de fechamento das atividades, o comerciante pode se planejar melhor, adquirindo produtos, fazendo seus estoques. O problema dos lockdowns anteriores é que pegava todo mundo de surpresa, né? Exatamente. A pessoa, dono de restaurante, uma geladeira repleta, tudo completo para a semana seguinte, e aí fecha o restaurante, o que faz com aquela cumilança toda? É um desperdício, uma coisa absurda, né, Paulo? Mas, Alexandre, além de tudo, é o seguinte, qual é a comprovação que o supermercado não contamina e o comércio e o restaurante contaminam? São coisas que o futuro vai dizer, né? O que acontece. Ninguém tem certeza de nada. Hoje tu ouve, vê um vídeo de um médico dizendo que é contra a cloroquina e que tem que fechar tudo, e amanhã tu ouve outro, né? Então, ninguém, na verdade, que eu vejo, ninguém sabe nada, né? O meu kit Covid foi receitado por um médico da Santa Casa. Eu estive no Moinhos, eles perguntaram o que eu tinha tomado, eu disse, eles não criticaram nem recomendavam. Então, cada hospital, cada médico tinha as suas... Eu tomei depois, por um período, um anticoagulante, também tomei, além do anticoagulante, eu tomei, agora me fugiu o nome, é um corticoide, tá? Que foi receitado pelo médico, quer dizer... De prostituição, é, tá? É. Então, o que eu vejo é que nós, todos nós somos curiosos, né? Não há uma certa... Nada certo. E nós vamos ver isso com o tempo, e tomara que a gente consiga fazer uma vacinação mais segura. E a outra coisa é que eu acho que há muita, muita, muita má caratice. Usam as coisas de maneira política, que nós somos uma nação inteira, que todos nós usamos a rua, usamos a mesma luz, usamos a mesma água, né? E, no entanto, as pessoas não se respeitam. Nós usamos o mesmo elevador no condomínio que nós moramos, e, às vezes, moradores de um mesmo prédio, nem sequer se cumprimentam. É verdade. E se der um incêndio no apartamento do vizinho, ele vai, certamente, vai ter que ajudar para prevenir que chegue no apartamento dele. Então, uma nação, ela tem que fazer as... ver as suas diferenças numa eleição. Feita a eleição, terminou. Vamos passar em pensar em oferecer condições de todos os moradores do país terem uma condição de vida melhor, ajudar quem precisa, e não ter essa diferença que nós temos gritante e berrante de uns ganhando muito e outros tampouco. É muito grande, é muito flagrante, e isso que ocasiona o que está havendo no Brasil. É verdade. A paridade social tem que ser melhor regida. E não é com mentiras, e não é fazendo política querendo desconstruir quem está fazendo coisas boas. Faça melhor. Eu acho que numa campanha política, inclusive, né, Alexandre, se eu fosse participar de uma campanha política, eu não ia desconstruir o meu oponente. Eu iria dizer, olha, ele faz bem, muito bem, mas eu acho, eu entendo e pretendo fazer melhor. Quer dizer, isso é muito ruim para o Brasil. Agora, por exemplo, no governo do prefeito Sebastião Mello, tem várias ações, agora tem um projeto de lei aí na Câmara, da Previdência, que um ou outro vereador não quer votar. E nós, um dia vai ter que ser votado, não tem mais... Exatamente, concordo, concordo. O sistema previdenciário do município é deficitário, é deficitário, a prefeitura tem que aportar horrores de dinheiro, de dinheiro que a cidade... é inacreditável. E eu vou dizer mais, Alexandre, não é para os funcionários que estão lá agora, é para os que vão entrar. Então, qual é a diferença? Quem está lá agora tem que entender que, para ele receber a aposentadoria dele no futuro, a prefeitura tem que sanear as finanças. Exatamente. Caso isso não seja feito, no futuro ele poderá ficar sem receber. e aí eu tenho que contribuir mais. O dinheiro não é finito. E é isso que a nossa sociedade tem que entender. As diferenças... Nós temos que preservar quem trabalha, quem quer se aposentar, em todos os sentidos. E não tem uns diferentes de outros. Todos são iguais. Presidente Paulo Cruz, alegria revê-lo com saúde, corado, bonito. Um abraço à Dona Ivana, um abraço carinhoso para a Dona Ivana. Saúde para vocês. Obrigado pela participação conosco, Paulo. Sempre é um prazer estar aqui. Um grande abraço para vocês. E até a próxima. Até a próxima, Paulo. Nossos programas e matérias também podem ser acessados no portal do Consumidor e Resto, no link TV do Consumidor ali. Tem ali, você pode, inclusive, fazer download do programa. Muito obrigado pela sua audiência. O comércio vive um novo momento. Mas a pandemia ainda não acabou. E é fundamental manter todos os cuidados. Faça a sua parte evitando aglomerações e respeitando o distanciamento. Não esqueça da máscara e das mãos bem higienizadas. É disso que a nossa cidade precisa. Assim, seguimos em frente juntos e protegidos. O comércio está fazendo a sua parte e mantendo todos os protocolos estabelecidos. A máscara é obrigatória. Se o cliente não tiver a sua máscara, nós disponibilizamos uma de forma gratuita. Um álcool gel. E o distanciamento entre as mesas de dois metros é aplicado e respeitado e funciona. Como aumentou a demanda, até para seguir os protocolos, a gente contratou mais funcionários em algumas lojas. Porto Alegre continua precisando de você. Faça a sua parte. A Guarida é solidária na luta contra o coronavírus. E fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até um minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico. A sua escolha para fazer esse passeio. Segura, rápida e tenha a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo imóvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 513-327-9001. É o nosso telefone WhatsApp. Ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp. Ou ainda, através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas. E vários, prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco. Estamos sempre presentes. Mesmo não nos encontrando fisicamente. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui. Sim ali. E sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo. Inclusive para você. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses para cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. 10 minutos a mais de acréscimo, o juiz não vai dar. Mais? Só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodoio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodoio. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro, cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas. Mas não abrimos mão de uma coisa. O sabor artesanal da casa da nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo. Cutina de la Serra Gaúcha. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.